Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da BMW, que as grades iluminadas farão parte do design de novos modelos, né? E vamos falar da... a grade realmente está sendo um ponto de polêmica da BMW, né? E a gente vai trazer mais informações agora para vocês, tá certo? Mas enfim, antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto aqui para vocês. E contem com sua ajuda para que a gente consiga chegar a 18 mil inscritos, que seria muito importante aqui para o canal, tá certo? Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora. Informação foi antecipada em entrevista pelo chefão da Divisão M, que é o Frank Van Mell, tá? Espero ter pronunciado certo. Vamos embora. Entrevista, concedida recentemente ao site Driving, o chefão da BMW para a Divisão Esportiva M, que é o Frank Van Mell, deu pistas importantes sobre o design dos próximos lançamentos da empresa. Falando especificamente sobre a XM Concept, né? Que tá passando aí nas imagens para vocês. O executivo defendeu a pegada usada das linhas do modelo e admitiu que muitas características presentes no protótipo, geralmente esses protótipos, deixando claro, são bem loucos, né? Realmente com um design bem absurdo, mas não vai ficar assim, tá? Mas grande parte do que você está vendo estarão tanto na versão de produção quanto em outros novos veículos, tá? Então, se tá achando feio, se prepara que provavelmente vai vir assim. É o caso, por exemplo, da grade frontal iluminada. O recurso vem sendo adotado por diversas montadoras, aí a gente pode citar Volkswagen e Hyundai, e deve se tornar marca registrada nos modelos mais caros da BMW. E aí, abre aspas aí pra ele, estamos definindo novos elementos e novos materiais que podem ser usados, digamos, no M5 ou em outros veículos de ponta. Certamente veremos cada vez mais grades iluminadas, prometeu ele. O executivo também comentou sobre um novo esquema de iluminação para os faróis, tá? Abre aspas de novo, Também estamos definindo o nosso esquema de iluminação, com luzes do tipo diamante e faróis funcionais escondidos atrás dos vidros escurecidos. Isso é algo que queremos manter com o carro de produção em série, e também é algo que define a nova linhagem de luxo, não apenas para a linha M, mas também para a BMW de forma geral. Recentemente, outro importante nome da BMW também comentou sobre a nova identidade estética da marca, que é o Domingoji Dukek, Dukek, eu acho que é mais ou menos assim, tá? É alemão, realmente eu vou ficar devendo a pronúncia certa. Mas ele é o chefe de design da empresa, que disse que haverá maior nível de diferenciação, tá? Na cooperação com a empresa Rivaz, né? Muitas reféns da Family Face, né? Que aí é realmente algo para agradar a maior parte do público, né? E que os modelos considerados mais caros terão linhas mais extravagantes e ainda mais personalidade em relação ao restante da gama, né? Então, as linhas M devem vir com um absurdo aí de extravagância. E nesse sentido, a próxima geração da série 7 estreia aí programada aí para 2022, tá? Então, estamos próximos desse lançamento. O SUV X7 reestilizado, né? Que já foi flagrado em testes. E a versão de produção da XM Concept, que é prevista aí para 2023. Pretende aí, né, incorporar elementos de design que não serão compartilhados com nenhum outro modelo de posição inferior no portfólio, né? Então, ele vai trazer um ar de exclusividade. Porque o que hoje a gente vê, não só na BMW, mas em todas as empresas, é versões mais baratas, né? Realmente imitando bastante os carros com versões mais caras. Porque isso você acaba valorizando muito os carros mais baratos, né? E isso, a BMW diz que não vai trazer mais, né? Então, vamos ficar de olho quando for lançado algum carro. Com toda certeza, eu vou trazer aqui para vocês. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, que é muito importante aqui para a gente, tá? Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu!